Devo, não nego, pago quando puder. Os times mais endividados do Brasil. Na décima colocação, o Palmeiras, com uma dívida de 434 milhões de reais. Em nono lugar, o Santos, que deve 509 milhões de reais. Em oitavo, o Internacional, com uma dívida de 631 milhões de reais. Em sétimo, o São Paulo, que deve 642 milhões de reais. Na sexta colocação, o Fluminense, que deve 664 milhões. Em quinto lugar, o Vasco, com uma dívida de 710 milhões de reais. Em quarto colocado, o Botafogo, com uma dívida de 863 milhões. Em terceiro lugar, o clube que leva a medalha de bronze nessa lista é o Corinthians. O timão deve 928 milhões de reais. Em segundo lugar, o Cruzeiro, que está de volta a seriar. Porém, o time mineiro também tem uma dívida gigantesca de 1 bilhão de reais. Em primeiríssimo lugar, quem leva a medalha de ouro é o Atlético Mineiro. O clube tem uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Mas e aí, seu time apareceu nessa lista? Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal.